Chama que é dele, DJ Móbil Remix Baladeiro, chavequeiro Cachaceiro, perigueteiro WhatsApp, sempre congestionado Em semana, não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra Gosto, é bom demais Chega o fim de semana Se não tiver nós sai Raparigueiro, eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver Mulher raparigueiro, eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Chama que é dele, DJ Móbil Remix Baladeiro, chavequeiro Baladeiro, chavequeiro Despercionado Fim de semana Não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra Uma boa farra Gosto, é bom demais Chega o fim de semana Se não tiver nós sai Raparigueiro, eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver Mulher raparigueiro, eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Chama que é dele DJ Mobil Remig